Música Dá uma cerveja aí, mulher. Hoje só vai ter coco. Serve? É coco pinga? Coco pinga? Não. Então serve não. Música Saímos de Alto Caparaó com destino a Lavras Novas, um pequeno distrito de Ouro Preto. E decidimos apiar no Campo Entrevo da Chapada, um local com toda a infraestrutura para motorhomes. Música Além de um imenso gramado para estacionar, o local conta ainda com banheiros unissex com ducha quente e pontos de energia elétrica. Música E para aqueles que desejam um pouco mais de comodidade, o camping possui pequenas cabanas com cama de casal. Basta apenas trazer roupa de cama e muitos agasalhos, pois no inverno o frio é de trincar os dentes. Música 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 Nossa, que horror! Moçada, a gente optou por não utilizar som automotivo aqui dentro da Chica. Isso porque o som que a gente veio junto com ela já era bem velho, a gente praticamente não escuta rádio, só Spotify. E sem contar que o som, mesmo sendo um som velho, no painel, aqui no painel à vista, ele também pode chamar a atenção de ladrões. Então o que a gente fez? Retiramos o aparelhinho daqui e retiramos também todos os alto-falantes da Chica. Só que além de ter ficado feio com esse buraco aqui, é um buraco inútil, que não serve para nada. Aí eu vi uma peça no carro do meu pai, que é um Fiesta, acho que 2010, de um suporte que fica nesse local aqui, que quebra um galhão. E aí o que aconteceu? Eu já estava doido para fazer isso. Na vinda para cá, a gente passou no ferro velho, eu encontrei essa pecinha aqui, ó! Ela está toda suja, toda cagada, né? Mas eu acho que vai funcionar. A gente estava na correria tão grande que não teve tempo de testar ainda. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Vamos lá! De onde você arrancou essa peça? Isso aqui veio de uma Sprinter. Cara! Uma Sprinter velha. Era melhor ter comprado uma nova. Ah, moleque! Funcionou perfeitamente! Agora a gente tem aqui um espaço onde a gente pode colocar, sei lá, um celular, alguma coisa assim. Bem melhor que o buraco, né? Muito bom! Olha que gostoso aí da cara! Além daquela peça que o Luca mostrou ali na frente, ele encontrou esse aqui também, que ele tirou de um chevette. É uma peça toda furadinha para a circulação de ar. Aí ele está pensando em colocar aqui, porque a nossa geladeira ainda está esquentando um pouco ainda, mas a gente vai ver o que está acontecendo. Para não ficar um buraco feio aqui. Porque a gente já furou do outro lado lá, e ficou aquele buraco, mas aqui fica escondido. E aqui já fica mais amostra. Aí a gente pensa em colocar aqui. Se a gente não utilizá-la aqui, a gente pode estar utilizando essa peça aqui também, ó! Que aqui tem a nossa bateria estacionária, que também não é bom ficar todo tampado, sem circular. Aí a gente está pensando também em furar aqui. Ele podia ter encontrado duas, mas ele ficou lá assaltando todos os carros. Assaltando não, porque ele pagou a fortuna, né? 30 reais dessas duas peças de ferro velho, que não valia nada, o homem não quis dar desconto. Que velho, fé das unhas, cobrou 30 reais da gente por isso. Um monte de peça velha lá, podia ter cobrado uns 20 contos, que estava bem pago. Mas tudo bem, né? Tá bom que você encontrou a peça lá na frente, que tanto queria. Agora eu vou fazer o almoço, que a gente vai estar aqui no Campo Entreva da Chapada. Hoje a gente vai ficar por aqui, fazer uma comidinha, porque já está chegando no horário aí do rango, né, Lucas? Dá boa aí. Como só eu que cozinho nessa casa, né? Então vamos lá, né? Só eu. Tudo eu. Pessoal, enquanto eu estou aqui fazendo o meu almoço, já saiu aqui um arrozinho, uma linguiçinha. O Lucas está ali, no meu escritório, bem sentadinho. Esse escritório que foi criado pra mim, mas como tudo nessa casa do bom e do melhor é pra ele, ele já superou sou. Não é pra da tarde eu que vou ficar aí, tá? Não é verdade, porque esse escritório aqui liberou pra que ela fizesse almoço. Você vivia reclamando que eu ficava ali embaçando sua vida. O mouse novo é dele, o computador novo é dele, se compra uma peça nova, tudo é dele. Só as panelas novas que é minha, né? As panelas novas são suas. O homem também cozinha, tá? Olha a folga dele. Olha a folga dele. Depois de trabalhar o dia inteiro lá na Xica, que está ali no camping, bem aqui embaixo, a gente vai fazer uma caminhada porque estamos super sedentários, sentados o dia inteiro na Kombi. E a gente vai fazer a caminhada num lugar bem bonito até o sol, né, Lucas? É isso aí. A gente vai até lá em cima, no pôr do sol. Vamos lá em cima. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Fala sério, maçada, se toda a caminhada fosse num lugar lindo assim, até animava, tá? É, até animava caminhar todos os dias. Lindo, lugar aqui é maravilhoso, tá? Tchau, sol. Agora a gente vai descer porque já vai anoitecer e hoje, em vez da gente dormir na chica, a gente vai dormir no chalézinho, que é tipo uma cabana, né? Um mini chalé. É, um mini chalé. Tipo, ó, pra quem não tem barraca, pode vir acampar aqui no Camping da Chapada. Mentira. Camping da Chapada. É, trevo da Chapada. Isso. Vai ser bem legal, vamos experimentar. Como é que é? Dormir na barraca de chalé, tal, o que eu não... Então vamos lá. Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto